Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso projeto ali do mini ônibus. No vídeo passado então demos uma modificada ali na cabine, também fiz as portas ali, então tá tudo pronto, pronto pra receber o assoalho. Então sem muita enrolação, bora ali começar a fazer o assoalho. E se você não é inscrito, se inscreva pra continuar vendo os vídeos aqui desse projeto do mini ônibus. Daqui hoje já vai tá pronto, vamos dar uma volta com ele. Então é isso aí galera, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Acabei de recortar aqui os tubos, então vou mostrar ali pra vocês como que ficou. E aí tem galera, olha só o tanto de tubo que deu. Fiz até as marcações aqui ó. As marcações que só eu vou entender pelo visto, tem hora que até eu mesmo bugo com essas marcações. Mas essas marcações que tá nesses tubos aqui, também estão ali no assoalho né, eu fiz as mesmas marcações aqui. Então é só eu colocar elas nos seus lugares. Usei o flap aqui então ó, o disco flap pra poder tirar esse emborrachamento que tá aqui galera ó. Olha só o emborrachamento. Eu não sei se é original esse emborrachamento. Eu acredito que sim, porque a chapa tá aqui sem nenhum tipo de ferrugem ó. O emborrachamento é muito grosso aqui. Pode ver que tirou uma lasca muito boa de emborrachamento. Então eu acho que esse assoalho aqui, esse emborrachamento eu acho que é o original. Por isso que tá bem conservado aqui essa parte. Então tá tudo marcado aqui então onde que vai cada tubinho daquele. Eles já estão todos nivelados, como vocês viram né, eu usei o nível a laser. E é isso aí ó, só soldar eles ali no lugar agora e vim puxando os outros tubos por cima. Bom né galera, mas agora aqui já são 10 horas da noite. Tô trabalhando aqui até a tarde ó, minha mão tá até suja. Ainda não tomei banho, ainda não jantei. Mas é isso aí, eu tô adiantando aqui bastante coisa. Então é isso aí galera, até o dia seguinte com os trabalhos aí com a solda. Música 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 Galera então tá aqui o assoalho, tá quase pronto. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Mas antes galera, quero mostrar aqui ó, o que que eu usei pra fazer esse assoalho todo alinhadinho aqui ó. Usei esse nível a laser. Cara, isso daqui ajudou demais. Mas como vocês viram aí ó, isso aqui é um nível a laser, além de ser nível a laser, ele também é uma trena. Cara, isso aqui é muito legal ó, ele tem até as marcações ali ó, se tá nivelado ou não. E o mais legal que ele vem com um tripé. Na loja do Mecânico galera, tá muito barato. E se vocês quiserem adquirir um desse aqui ó, vou deixar o link na descrição. Se você estiver assistindo a televisão, vou deixar um QR Code aqui no canto da tela, pra vocês adquirirem isso aqui. Cara, show de bola, ainda vem um tripézinho dele próprio. Então é assim ó, quem quiser, link na descrição ou QR Code aqui na tela, beleza? Então galera, vamos ver como é que ficou aqui o nosso assoalho. Então né galera, é isso aí ó, olha só. Cara, o assoalho ficou bem alinhado mesmo. Esse tubo aqui ele deu uma curvada galera, porque aquele do meio lá eu esqueci de chegar ele pro lado. Mas não tem problema, o tubo acompanhou. É até bom que ficou mais perto do lado de cá ó. Se ficasse reto aqui, ia ficar muito aberto do lado de cá. Então ficou bem distribuído, ficou bem legal. O alinhamento deles estão todos nivelados, porque eu usei o nível a laser aqui também. É uma trena né, deixa eu até mostrar aqui pra vocês. É, com uma mão, é um pouco difícil galera, peraí. Ó, você tem que apertar aqui pra destravar a trena. Olha lá a trena ó. Ela é de 2 metros e meio, cara. Muito da hora ó. Dá uma olhada aí pra vocês verem na loja do Mecânico, isso aqui ajuda demais, ainda vem o tripézinho. Bom, então o Assoalho já tá no lugar né galera. Olha só. O que que falta aqui? Falta eu passar mais uns tubos cruzando. Por quê? Porque eu tenho que colocar as madeiras. E as madeiras, se tiver esse vãozão aqui ó. Na hora que eu colocar ele pisar, a gente vai afundar o pé. Então a gente tem que fazer vários gravetinhos aqui dentro agora. E pra eu fazer esses gravetinhos galera, eu vou precisar de mais tubos, porque olha só o que sobrou daqueles tubos que tava ali no canto. Sobrou só isso aqui. É, eu tinha pegado 15 metros desse tubo aqui e foi praticamente tudo aqui ó. Eu tinha esquecido que teria que fazer isso aqui também dos lados. Então acabou que gastou bastante. Então no próximo vídeo eu vou trazer isso aqui pronto pra vocês. E galera também ó, o arame da solda acabou. E acabou na hora certa. Porque os tubos também praticamente acabaram. Mas isso aqui tá de boa. A gente jantou bastante coisa, olha só. Bom, e como a gente agora não pode mais soldar né, como eu não vou conseguir tá soldando agora. É, eu vou começar a fazer as partes de madeira. Eu vou começar a encaixar elas aqui, fazer os desenhos, recortar e deixar pronto. E aí no próximo vídeo eu faço esses gravetinhos e já fixo elas aqui nos lugares. Até porque também galera, no próximo vídeo eu vou fazer os bancos. Eu vou ter que fazer os bancos né. É, eu não achei os bancos pra comprar. Então eu mesmo vou tá fazendo os bancos aqui. Aí depois que eu fizer os bancos, eu posso vir com as madeiras no lugar. Então galera, vamos fazer aqui a parte de madeira agora. Vou fazer os encaixes dela aqui tudo certinho. Vou usar um disco de madeira, um disco próprio, que vai na esmelhadeira. Vou até mostrar ele aqui pra vocês agora. Eita galera, ó, o sujeiro que faz. Esse tijolo também tinha quebrado lá dentro. É, os pozinhos dos ferros que eu cortei. Eu tenho bastante ferrinho aqui galera, que dá até pra aproveitar ainda. É, mas é isso aqui ó. Então tá aqui galera, ó. Disco pra madeira. E ele é pra esmelhadeira. Então ele vai aqui na esmelhadeira e ele corta madeira. Olha só o jeito que ele é. Cara, muito legal né. Então vamos começar a cortar essas madeiras aqui agora. Encaixar elas e desenhá-las no lugar. Então é isso aí ó, vamos continuar ali os trabalhos. Se você estiver gostando, ó, deixa o like pra poder ajudar. Comenta aqui também que eu tô de olho nos comentários. E se você não é inscrito galera, se inscreva pra continuar vendo aqui os vídeos do projeto. Cara, o projeto tá desenvolvendo muito bem. Olha só que legal. Cara, muito da hora. Daqui uns dias eu vou fazer o retrovisor antena aqui, ó. Provavelmente daqui umas duas semanas, né. Primeiro eu vou terminar o assoalho e fazer os bancos. Depois eu posso fazer as antenas ali. Vai ficar bem legal. Olha só. Galera, eu tô gostando demais de fazer esse projeto. Muito bacana mesmo. É isso aí, ó. Então vamos dar continuidade aqui. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eita hein Você vai ver esse aqui pronto? De que ficar pronto você vai vir aqui ver? Vou Vai? Então beleza Manda um salve lá pra galera Salve Salve Falou Boa Boa Legenda Adriana Zanotto 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 E é isso aí galera, esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aqui do assoalho, falta terminar algumas coisas né, no próximo vídeo a gente vai finalizar isso, também já vou começar a fazer os bancos ali, e se você não é inscrito, se inscreva aqui ó, pra continuar vendo os vídeos desse projeto aqui ó, que tá bem bacana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto